Aplausos 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 Ela tá definindo o título, né? Ela tá definindo o título, né? Aplausos E aplausos Apresento a nós senhores A minha Miss Caipira Ananda Paixão Que vem a te ver? A Missa Lua Aplausos Aplausos O que é saudade? Tua grande terra Olha cerca, protejando, furacetas pelo chão Este no ar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do ar, do sertão Não há, não há, não há, não há, como esse E se cair O que é saudade? O que é saudade? O que é saudade? Onde está com os? Só que o meu coração tem o azul, o azul vai poder, o azul vai poder, o azul vai poder. Se você acesse no batismo, você descerá de amarilho, você não tem força, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Só seu amigo, eu sorria, a sua mão, você alegria, só uma outra táxi, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei.